Boa noite, tá certo? Dependendo do lado que vocês estejam assistindo Poxa, eu trouxe um vídeo De como vocês Ganhar até 200 reais De verdade, porque Eu sou a prova viva Porque eu já procurei Muitos vídeos aqui, não encontrei nenhum Nenhum vídeo Falando de como mesmo Vocês conseguem Convidar as pessoas, se você só faz Falar algumas coisas Eu acho que pra mim é besteira que as pessoas falam Falar algumas coisas Não é totalmente besteira, mas falar algumas coisas E não chega direto no assunto Que as pessoas querem realmente saber Como é que eu faço, que é por código Ou por link de indicação Mas Entendeu? E já adianto que não é Por código, é por link de indicação Tá certo? Eu tô aqui com o aplicativo Que vocês estão vendo na tela A gente vai clicar nele Tá certo? Aí a gente vai entrar Quando você Mas vocês não vão baixar Entendeu? Você é novos usuários Quem tá assistindo? Você tá assistindo Você não tem a conta ainda do Nex E não fez Nenhum cadastro, nada Então Vocês não vão baixar o aplicativo Vocês vão primeiro Pegar o link da pessoa Que tá te indicando Por exemplo, o meu Eu já peço que vocês Vão no título do vídeo Tá certo? Ao lado do título Tem Uma setinha Vocês clicam nessa setinha Tá certo? Pra baixo Aí vai tá a descrição Eu vou tentar mostrar Tá certo? Mas antes vamos aqui Ó Ó Depois que vocês criaram Eu vou mostrar a vocês Depois que vocês vão Vocês vão preencher um formulário Tá certo? Eu vou deixar o link Ó Vocês vão ter Vamos fazer o seguinte A gente vai A gente vai no YouTube Mostrar a vocês como refazer Explicar Por exemplo Se você não sabe Onde fica a descrição Eu vou deixar nos comentários Entendeu? O primeiro comentário do vídeo Desculpa Ai me desculpa Antes se a internet Se deu uma travada Então se Deu umas travadas É porque a internet Tá Não tá tão boa Porque primeiro Eu não posso entrar no aplicativo Realmente eu não posso entrar no aplicativo Primeiro eu tenho que Mostrar aqui Através do vídeo Onde que vocês vão clicar Entendeu? Vocês vão clicar no link E vão com Com o formulário Entendeu? Eu acho que não A gente vai entrar lá no aplicativo Mas a gente vai deixar Entrar no aplicativo Eu mostro por exemplo Vocês querem Tipo assim É Primeiro você é uma pessoa Que quer criar a conta Com Por indicação Pronto Pela minha Por indicação Você vai clicar Vai no Vocês estão assistindo o vídeo Né? Você vai ter Um título No lado do título Vai ter uma setinha pra baixo Pequena Você vai clicar aí A descrição Ou o primeiro comentário do vídeo Um cadastro Antes É um cadastro Antes de entrar no aplicativo Vocês vão fazer o cadastro Aí depois Que fizer esse cadastro Aí vocês vão Baixar o aplicativo Entenderam? Vou dar pra isso E vão baixar Aí vocês vão Tentar logar lá Entendeu? E lá eles vão dizer Direito O passo a passo Que vocês vão ter que fazer Se vocês vão ter que Quantos dias Vão ter que esperar Cinco dias Dez dias Tá certo? Aí depois que eles Que vocês conseguirem Entrar realmente Lá dentro do aplicativo Tá certo? Aí vocês tem que Vocês tem Quinze Tem até quinze dias Pra poder Poder entrar Vocês tem que Entrar pra poder Efetivar Depois que Eles liberaram Vocês tem até quinze dias Pra que a pessoa Que no caso eu Se vocês entrarem Pelo meu código Posso estar me ajudando Entendeu? Ou outra pessoa Entendeu? Então Eu vou clicar aqui Eu vou clicar Eu vou clicar aqui Eu não sei se é Minha internet Ou seu celular Eu não sei dizer O certo Entendeu? Se vocês Estiverem assim Vocês veram assim Não É mais o seu celular Se vocês quiserem comentar Pode comentar É mais o celular Que tá Travando a internet Se minha voz Estiver um pouco Fora assim Do Do conteúdo Assim um pouco Assim atrasado Com delay Vocês falam Não Acho que é mais A internet Ou O celular Eu tenho dúvida Entendeu? Não sei se é o celular Ou a internet Ou o rudeu junto Mas é humilde O celular aqui É humilde A internet também Então eu peço Compreensão aí Isso A gente Pronto Eu vou clicar nesse vídeo aqui Nesse último vídeo Que é Cartão Outbank Mostrando Aí estamos aqui no vídeo Aí por exemplo Faço que eu Eu sou como vocês Estão assistindo nesse momento Aí eu quero clicar no link Do next O que eu vou fazer Ou vamos Como o primeiro comentário Do vídeo Ou Vou clicar no Eu vou na descrição Clicar no Título Tá certo? Do vídeo Quando Estabelecer aqui A conexão Do YouTube Que está Carregando Tá certo? Peço a compreensão De vocês Não me desculpando Nos ajuda aí Nesse inscrever Para que futuramente Consiga botar uma internet Abençoada aqui Uma internet boa Não é muito A internet é fraquinha Então Nos ajude Se inscreva no canal Para Ele botar uma internet Abençoada aqui Em nome de Jesus Amém? Não só a internet Como um celular Futuramente Em nome de Jesus A gente possa Monetizar E Deus começar A nos abençoar Em nome de Jesus Por exemplo Aqui Vocês estão vendo O cartão Outbank Mostrando Vocês vão clicar no lado No lado Entendeu? No lado direito Aí vocês vão clicar Nessa setinha Aí está aqui A descrição Tem várias informações Tem as redes sociais Está certo? Tem do TikTok Kawai O link também Se vocês Não usam o TikTok Está aqui o link Do TikTok O like O normal Vocês copiam O meu código E colocam lá Está certo? Aqui tem os códigos também Do Kawai Do TikTok Está certo? As redes sociais Facebook Instagram Está certo? Tem o Pix Ali também Se quiserem Contribuir Para o canal Não sei se o canal Pode ter membro Porque eu acho Que é a partir De mil Mil Inscritos Está certo? Então Chegou aqui Vai ter o link Next Aí vocês vão clicar Como nesse vídeo Não está aqui O link A gente vai no meu bloco De notas Está certo? A gente vai lá No meu bloco De notas Aí eu vou clicar Lá Está certo? Aí vai ser direcionado Para o site Aí lá Eu vou mostrar aqui Vai ter que criar um formulário Aí depois de lá A gente entra no aplicativo Para mostrar Onde que vocês Depois que Quando vocês conseguirem Serem Quando eles liberaram O aplicativo Para vocês Depois que vocês Fizeram o cadastro Aí vocês vão poder Convidar As outras pessoas Entendeu? A gente vai clicar aqui Bloco de notas Vocês me digam aí Se vocês Preferem o Webcam Eu não estou trazendo Webcam Esse vídeo aqui Eu gosto de trazer Com o Webcam Se fica melhor Ser o Webcam Ou com o Webcam Está certo? Vocês me dêem o feedback Se vocês querem Com a Facecam Ou assim A Facecam Que é com a minha imagem Com a minha câmera Entendeu? Eu dentro do vídeo Está certo? Vocês falam Como o meu celular É um pouquinho mais humilde Ele trava abaixo Ele acontece De ele ter vídeos Que ele trava Então Eu estou fazendo Tem vídeos Que eu procuro Fazer sempre Entendeu? Mas tem vídeo Que realmente precisa Voltar A O meu host Entendeu? Aí eu aparecer Pronto Vou botar aqui O next link De indicação Aí eu vou clicar Entendeu? Eu copiei e botei aqui Eu vou clicar Tá certo? Aqui ó Entendeu? Entendeu? Ó Já foi pro Foi pro O site Aqui ó A aba Do site Eu não sei O certo Se isso aqui É o site Ou é um e-mail Uma Uma aba Do e-mail Mas é aqui Nesse canto Aqui ó Tá vendo? Isso aqui Agora é só Precher o formulário Abaixo Para garantir Que seu amigo No caso eu Ganhe até 200 reais Mas eu acho que é É 10 reais De cada pessoa Entendeu? Aqui você vai Colocar seu nome Completo CPF Celular E-mail E confirma E pronto Aí depois disso Vocês vão talvez Mandar uma mensagem Por e-mail Se não mandar Vocês entra lá No aplicativo E tenta logar Para ver se você Já consegue Entendeu? Faça isso Depois que Fazer o formulário Você espera Alguns 5 dias Aí depois Você entra lá Que com certeza Já vai ter Liberado Tá certo? Então Aí agora A gente vai lá No aplicativo Agora pronto Vocês já liberaram Conseguiram Fizeram o formulário Conseguiram entrar No aplicativo Liberaram o aplicativo Pronto Agora você já pode Fazer a terceira parte Que é convidar Convidar as pessoas Para Para poder se cadastrar No aplicativo Pelo seu link Entendeu? E vocês Façam uma Uma Tipo assim Uma pesquisa Aí né Em quais vídeos Que vocês conseguiram Encontrar pessoas Que falem Sobre esse link Quase Eu não encontrei Ninguém que falou Se vocês encontram Deixa aqui O link Do vídeo Como eu já ensinei Primeiro Vocês vão Na descrição Do vídeo No lado Do título Depois Faz o cadastro Preenche Todo o formulário E terceiro Se vocês quiserem Indicar O aplicativo Vocês vão Nessa parte Aqui Indiques Indiques Amigos Tá certo? Ou nesse Nessa propaganda Que tem Indique Sua galera E ganha Até 200 Entenderam? Então Vocês vão Clicar Indiques Amigos Tá certo? Aí vocês vão Fazer o que? Pode É Vocês podem Publicar Pelas redes Sociais Compartilhar Pelas redes Sociais Ou Copiar o link E enviar Diretamente Para as pessoas Entendeu? Individualmente Você vão Clicar Indicar Indicar Amigos Vai aparecer Aqui nas redes Sociais Vai aparecer Aqui nas redes Sociais Ou Ou você Copiar o link Tá certo? Então Você vai Clicar nessa parte V Indicar Amigos Tá certo? Aí vai ter Regulamento Algumas coisas Mais aqui Copiar o link Tá certo? Então Eu agradeço Atenção De todos Ficou um vídeo Longo Tá certo? Mas se você Pulou Né? Vocês podem Pular Se você chegou Nessa parte Aqui já Pulou Alguma parte Mas Eu espero Que tenha ajudado E deixa aí A inscrição Tá certo? Para que nos Motiva cada vez mais Trazer vídeos Como este Tá certo? Para poder Vídeos Que possam Ajudar Tanto a mim Que faço Esse conteúdo E a vocês Também Então Agradeço Deixe aí A sua inscrição O like Algum comentário Tá certo? Deixe o feedback De vocês E agradeço De coração E ora Para que Deus Abençoe a todos Tá certo? Deus Abençoe Vos Proteja cada um Em nome de Jesus Amém? E Muito obrigado